Olá, alunos! Aqui é a professora Paula e hoje nós vamos ter uma aula de inglês. Vamos começar a nossa aula de inglês, combinado? How are you today? Como você está? Happy, sleepy, hungry, scared. How are you today? Angry. Pensa aí. How are you today? Como você está? I'm happy. I'm happy. Ok. Today we are going to talk about shapes. Iremos falar sobre as formas geométricas em inglês, combinado? Então, let's start. A Titi vai colocar as figuras aqui do lado e você vai repetir comigo, ok? Let's go. Say with me. Triangle. Triangle. That's a triangle. Rectangle. 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 That's a rectangle. Circle. Circle. That's a circle. Heart. Heart. That's a heart. Diamond. 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 That's a diamond. Square. 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 That's a square. Oval. Oval. That's an oval. Star. Star. That's a star. Good job. A Titi disponibilizou para vocês também aí no nosso roteiro um vídeo com a música que tem esses shapes, tá bom? Que a Titi acabou de ensinar para vocês e que está também na atividade impressa, ok? Então, a Titi vai dar uma palinha aqui para cantar a musiquinha para vocês, tá bom? Será que vocês conseguem acompanhar comigo? Vamos lá? Vamos cantar com a Titi? Let's sing. Triangle. Rectangle. Circle. And heart. Diamond. Square. Oval. And star. Triangle. Rectangle. Circle. And heart. Diamond. Square. Oval. And star. These are the shapes. As formas geométricas em inglês, ok? Então, faça a sua atividade proposta no roteiro hoje sobre os shapes, ok? Combinado? Espero você na nossa próxima aula aqui na videoaula gravada, combinado? Bye, bye. E se você tiver dúvida, entre no nosso plantão, combinado? Porque a Titi vai estar lá também nos plantões para corrigir essas atividades e também esclarecer alguma dúvida que talvez você tenha, ok? See you later. Bye, bye.